E agora, vamos falar de moda, né, gente? Hoje eu já tô aqui de cinto, ó, Camila. Adoro cinto, nem dá pra ver, mas eu tô de cinto. E que cor doida, né? Dá pra ver. Esse é o charme. Como você vai mexendo, vai lá levantando... Opa, tem alguma coisa aí! É um acessório! Gente, pois é, o cinto é um acessório super prático e muito versátil, né? Ele é um item que pode compor vários looks, inúmeros looks. Saia, short, saia, calça, vestidos, inúmeras produções aí. E eu tenho certeza que vai deixar você mais... Como que eu posso dizer? Misteriosa, charmosa. Mais charmosa, né? Do toque fashion. Na verdade, todo acessório deixa você mais charmosa. Porque você pensou naquilo que você tá usando. Uma coisa é você colocar a sua roupa e dizer, ah, coloquei a blusa com a calça, no seu caso. E aí, quando coloca um colar, aí a gente tem três colares. Já é uma outra... Já são três camadas, o cinto, o sapato, esses detalhes, o cabelo, a barra da calça, esses detalhes é que vai fazer com que a gente pensou realmente no look. Acho chique, viu? Não só coloca o tamanho da manhã, acho chique. Por isso que agora a gente tá dando estágio na nossa quinta-feira, no nosso quadro Tô na Moda. Maravilha, gente! Ó, hoje o nosso quadro Tô na Moda é falando sobre acessórios, exclusivamente sobre cintos, né, Camila? Sobre cintos. Cintos era uma peça que antigamente era muito usada por todos, né? E depois deu uma parada, deu uma esfriada e hoje voltou com tudo novamente, né? Tá voltando com tudo, principalmente por conta da cintura baixa, que a gente vai ter, precisa marcar a calça, fica mais amostra ou cós e aí tá voltando com tudo. Existem inúmeras opções de cinto, desde um cinto mais largo, desde um cinto mais fino e a gente precisa saber exatamente qual é a sua proporção de corpo pra saber qual é a largura de cinto que vai funcionar. Ah, adoro, viu? Ó, a gente tá até aqui com a... Dani. Com a Dani, que já já a gente vai botar um cinto nela aqui, quando ela tá com uma calça, uma blusa preta que dá certinho pra gente compor aí, viu? Pronto. Não é, não é? Fica perfeito. E você aí de casa também, se quiser participar, já manda mensagem aqui pra gente, pro 995539291 e também pelo nosso Instagram, arroba pgmb, bom demais. Existe estilo de cinto que combina ou não com a pessoa? Ou qualquer cinto pode combinar com qualquer pessoa? Existe o tamanho do cinto, a largura do cinto. Deixa eu pegar esse aqui, porque como é rock hoje, Gê do rock, esse aqui é mais voltado pra ele. Vamos lá, esse aqui, ó, ele tem em torno de dois dedos do meu e tem uns que vão até, ó, três dedinhos. Isso aqui é um tamanho médio de cinto. O que que ele vai funcionar? Pra uma pessoa mediana. O que é uma pessoa mediana? Uma pessoa que nem é tão alta, não tá acima de 1,70 e nem é tão baixa, não tá abaixo de 1,50. Sou eu! Pronto. A estafone é uma pessoa mediana. E ela não é muito mínion, o que é uma mulher mínion? Muito magra? Muito magrinha, muito pouquinho. Um raquete, quente. Isso, perma fininha, pouquinho bumbum, pouquinho seio, porque ela é toda fininha. E existe uma mulher que ela é uma mulher grande, que a estrutura óssea dela naturalmente já é maior, ela tem mais seio, mais bumbum, mais perna, e isso é uma mulher grande. Teoricamente, em suma, quanto maior a pessoa, maior, mais largo ela pode usar o cinto. Ah, é? Pra não parecer que tá perdido. E quanto menor, mais fininho pode usar. E no geral, usar esse médio. O médio, né? O médio, porque o que que acontece? Uma pessoa muito grande, se ela usar um cinto muito fininho, ou uma pessoa médio, usar aquele cinto de um dedinho, vai parecer que o cinto tá perdido. E meu Deus, fica uma coisa desproporcional. É estranho, né? Estranho. E aí, como é que a gente faz? Se quiser usar muito fininho, coloca dois ou três fininhos juntos, ou então coloca, chega a colocar quatro se for uma pessoa grande. Entendi. Mas no geral, fica nesse médio. Bom, a gente tem fotos, né, gente? A gente só trabalha com fotos. Com fotos que é pra mostrar pra vocês aí de casa. Olha aí. O engraçado também é que o cinto, além da gente trabalhar o acessório, a gente trabalha essa questão de cores, né? Contraste de cores. Contraste. Ele é uma excelente opção, porque a Isabela, ela é uma mulher de alto contraste. A pele dela é muito branca e o cabelo é mais escuro. Ali nas pontas, que já tem um pouquinho mais claro, que ela fez uma iluminação. E aí, ela necessita de cores de alto contraste, que são muito diferentes. O vestido ia ficar um baixo contraste, mas quando ela botou um cinto, foi pra um alto. Ah, e gente, ficou bonita, porque marcou, né? Marcou. Se ela estivesse sem o cinto, ia ficar uma cor só, como se estivesse faltando alguma coisa. E aí, tá harmônico com o contraste natural dela. Achei chique. Também achei. Nossa, vamos pra próxima. Cadê a próxima? Olha aí. Ah, esses, meu Deus, esses correntinhas. Antigamente foi uma febre. Ah, eu quero um cinto correntinha, eu quero um cinto correntinha. E agora voltou de novo. E o placa também. Sabe aquele placa? Você tinha, eu tinha demais. Também tinha aí. A placa voltou. A placa voltou também. Voltou também. Ele voltou. Esse daí, o que é que acontece? Já é um baixo contraste. É uma roupa branca, que a mulher está usando com um cinto dourado. São cores próximas. Só que ela também tem um alto contraste, que é uma pele clara com o cabelo muito escuro. E ela colocou um batom vermelhão. Batom pra equilibrar. Pra não ficar pesado demais, ela equilibrou com o batom vermelhão. Ah, é? E aí, ela ficou harmônica por conta disso. Tá vendo aí? Gente, são pequenos detalhes que a gente acha que não dá certo, né? E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Eu não sou muito fã de batons em tons escuros. Se eu tivesse colocado o meu nude mesmo, o meu bom e velho nude, nesse look que ela está usando aí. Nesse look que ela está usando, se tivesse o nude, o ideal seria prender o cabelo pra o quê? A gente diminuir esse contraste. Pra ficar mais harmônico com o da roupa. Então, até o cabelo influencia no... Influencia a unha. Unha é uma das coisas que mais influencia a cor da unha. Ah, é? Quando ela está muito colorida, tipo teu azul. Olha o meu azul, que eu escolhi essa semana. Se tivesse no vestido rosa, se tivesse no vestido laranja, ele ia estar todo o destaque pra unha. Ah, adoro pintar as unhas coloridas, gente. Eu pego lá, entende. É, adoro pintar unhas coloridas. A Paixão e as meninas lá, a Zilmara sempre ficam lá. E aí, qual é a cor de hoje? A Zilmara, as meninas dizem, qual é a cor de hoje? Não sei não. Olha essa cor aqui, ó. Aí a gente estava até na dúvida. É azul ou é cinza? Aí é um... E aí? É azul ou cinza? A gente vai pôr cinza azulado. As meninas lá, a Paixão e a Zilmara, a Paixão dizendo assim, é azul. Aí a Zilmara, é um azul quase cinza. Eu disse assim, é azul ou a cinza? É um cinza azulado. Um cinza azulado, né? Tá que nem a Paixão falando, né? E a Zilmara. Mas eu gosto sempre de colocar cor diferente nas unhas. É divertido, eu gosto. É, a gente consegue brincar, trazer a alegria pra composição com a unha. Vamos falar depois de esmalte? Bora. De unha? A diferença que faz na composição. Bora pra lá. Combinado. Adorei, adorei. Acho que esse também eu vou amar, né? Vamos lá pra mais fotos que a gente trouxe aí. Olha aí. Saias, como eu falei. E essa saia é uma saia bem... É vazia que chama ou não? É, é uma saia mais ampla. Ampla. Provavelmente em malha. Ela foi cortada em viesada, que é mais na diagonal. E aí ela fica com mais volume, mais fluida. E o que que ela fez? Ela tá com o tronco mais furtinho, porque a saia tá uma cintura muito alta. E aí ela colocou o cinto na mesma cor da blusa pra aumentar o tronco e ficar mais equilibrada. E se tivesse colocado um cinto colorido aí? Ia recortar ela ao meio. Só que não teria tanto problema, porque a gente entende que perna é onde começa a calça, a saia. A Varela ia ficar com as pernas desse tamanho? Ia ficar. E aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? E deixa eu te perguntar, essas dicas que a gente traz de cinto e as mulheres usando, elas também representam os homens ou não? Ou é diferente a estrutura? Tem uma leve diferença, mas no geral é a mesma coisa. O homem, o ideal é ele usar cintos neutros, que é o que normalmente os homens usam. Os homens usam, né? E aí o que vai fazer a diferença pra homem? Se ele usar o cinto da mesma cor da camisa, ele vai ficar um pouco mais alongado no tronco. Se ele quiser parecer mais alto, ou mais baixinho, quer parecer mais alto, o cinto sempre da cor da calça. Ó, e geralmente é difícil ter homens que... Não, na verdade não. Tem muitos homens que usam realmente pra compor um look, mas a maioria é só pra segurar as calças. Pra segurar e fica por baixo, assim. Mas, gente, vamos lá compartilhando mais uma foto. Lembrando que você pode participar junto com a gente, mandando foto, tá? Se você tiver dúvida, pelo 995539291. Tá bom? Bom, aí não é um cinto, é quase uma blusa, né? Não, aí já tá fashionista até onde dá. Cintão, né? Cintão. Percebe que ela é uma mulher mais magra, apesar de aparentar ser alta, ela é uma mulher mais magra. Então o cinto tá muito largo pra ela. Acaba ficando um pouco desproporcionada. Ah, então tá largo, né? Também achei. Quando a gente olha, a gente sente um incômodo, porque tá muito grande pro tamanho dela. E é isso que acontece. Isso daí seria ideal pra uma mulher que tem um porte maior. Que aí iria segurar, literalmente sustentar o cinto desse. Entendi. Entendeu? Porque ficou, assim, realmente bem... Bem, tá desproporcional. Bem desproporcional. Mas isso aí, provavelmente foi intencional. Foi intencional, né? Pra chamar atenção mesmo, né? Pra chamar atenção pra ele. Bom, e Camila, outra coisa que vem crescendo muito é essas cordinhas que você trouxe aqui pra gente. Amarrações, na verdade, de uma forma geral, né? Por quê? Porque é muito leve, é muito tranquilo. Não tem o peso, por exemplo, de um cinto desse. Ah, a pessoa não gosta de marcar a tampa, a pessoa tem dificuldade. E aí ela consegue trazer essa diferença, trazer um toque de estilo somente com uma amarração de sisal, ó. E aí ela pode usar com tanto peças neutras, quanto com peças coloridas, com vestidos, que faz toda a diferença. Hum, entendi, gente. Gostei. Tem mais fotos pra gente compartilhar com o pessoal de casa? Se tiver mais fotos, já prepara... Olha... Ah, esse aí eu achei lindo. Tá maravilhoso. Isso aí eu queria pra mim. Tá vendo como ele... Dá tua cartela, esse aí, provavelmente. É, olha. Aham. Tá vendo como ele tá completamente proporcional? Nem tá largo demais, nem tá fino demais. Tá ornando com o tamanho dela, com a densidade corporal. E o que a gente pode perceber é que é um vestido bem solto, né? Bem fluido. Que ela colocou uma... Fez uma camada pra baixo, não fez uma camada pra cima. E ainda usou dentro dos mesmos tons da blusa e da bota. Tá linda. Tá linda. Maravilhosa. É maravilhosa. Eu usava demais esse look aqui e ainda botava a bota. Vai pra onde, tá? Eu falei, não te interessa. Eu ia estar arrasando. Não, eu não te interessa, eu quero usar e pronto. E a barra condicionada. E a barra condicionada. Não, agora mais. Você tem que parar com essas coisas e dizer, ah, vocês não podem usar um negócio... Pode usar o que você quiser. Gente, calça jeans é o tecido mais quente que existe. E a gente usa direto. Meia calça é mais frio do que uma calça fina. Uma meia calça fina é mais frio do que uma calça jeans. Tá vendo aí? E a gente fica com preconceito. É, eu vou usar. Ei, Dani, vem cá. Vamos mostrar aqui hoje uma diferença. O bom que a Dani, ela veio neutra de fato também, né? De como a gente usar. De como a gente usar. Vai lá, Camila. Deixa eu ir lá. Enquanto a Camila vai lá organizar a Dani, vai lá, vai lá mais pro meizinho. Vamos pra cá. Ó, a gente continua o nosso programa junto com você aí de casa, tá? E tem pergunta aqui, Camila. E você pode continuar mandando pergunta pro 995539291. Tá? E se quiser mandar a foto também, fica à vontade. Ela tá perguntando, ela tá dizendo, Camila, eu sou um pouco cheinha. Eu posso usar cinto? Qual modelo é mais indicado pra mim? Eu tenho um cinto bem largo. Eu posso usar? Pode, ela pode usar o cinto mais largo sem problema nenhum. E aí, provavelmente, como ela falou que é mais cheinha, deve incomodar essa região aqui da barriga, do corpo dela. O que que ela faz? Ela usa o cinto, deixa, coloca a blusa pra dentro, só na frente e deixa todo o resto pra fora. Por quê? Porque a pessoa vai entender que tava indo o cinto na frente, mas não vai saber qual é a dimensão, a largura dela. E aí, ela vai parecer mais fina do que realmente é e vai dar uma disfarçada. Entende? E se você for alguma foto assim pra gente mostrar? Tem, tem foto assim. Tem, tem foto assim. A gente já separa aí pra gente mostrar, enquanto a Camila fala aqui, dessa proposta que ela preparou aqui pra Dani. Tá, nessa proposta, a Dani, ela tava com uma blusa preta, uma calça jeans mais clara. A calça, ela é uma cintura alta. Então, a gente entende que o tronco dela, ó, tá terminando aqui e a perna começa aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente vai, coloca, nesse caso, colocar o cinto da cor da blusa pra parecer que o tronco dela tá terminando aqui e a perna tá começando aqui. Isso traz mais equilíbrio e ela fica mais harmônica em toda a imagem. Vocês tão olhando aí? E se a gente colocar o colorido? Se a gente colocar o colorido, deixa eu puxar aqui, Dani, com licença. Se a gente coloca um colorido, percebe que recorta ela ao meio. É errado ou não é? Depende. Você quer parecer mais baixa, então não usa. Ah! Se quer parecer, não tem problema em recortar e parecer mais baixa, pode usar tranquilamente. Mas se quiser parecer mais alta, é esse aqui. É o mesmo tom, né? É o mesmo tom. Lá vai eu. Vai lá comigo. Para ainda. Olha aí eu. Vem cá. Olha aí. Dani, tu tá vendo que ela é jornalista e também modelo. Ó, vamos lá. Olha aí eu. Pera aí, deixa eu cobrir como tá normalmente, que tá só um detalhe. Aqui, o teu tronco tá maior e a tua perna tá menor porque ela tá começando, ó, nessa linha, daqui pra baixo a perna. E aí? E aí se a gente coloca só pra frente e pra dentro. E aí? Deixa eu colocar. Só um pedaço? Só um pedaço? Só um pedacinho. E eu treinei lá em casa, mas eu disse, ah não, deixa assim mesmo. Aqui, parece que a perna começa aqui ao invés daqui e aí te dá mais 4 centímetros, 5 centímetros de perna, que faz muita diferença. Faz muita. E o teu tronco, ó, fica aqui. Ah, eu quero parecer que o meu tronco é maior e quero usar por dentro. Faz um coque alto. Porque vai entender que a cabeça tá começando mais ou menos aqui, exatamente, e vai até aqui. E aí termina? Tá vendo? E aí termina lá no pé, porque a gente vai entender que a perna termina sempre onde termina a calça. Termina no pé, se eu estivesse cobrindo ainda mais, ia parecer mais alta. Tô na moda! Tá na moda! Gente, maravilha, né? Esse nosso Tô na Moda de hoje com Camila Clementino. Camila, você sabe que é sempre muito bom receber você aqui, né? Nós vamos, tá sempre aqui com você. Trazendo dicas maravilhosas e lembrando que você aí de casa também pode sugerir o que você quer ver aqui no nosso Tô na Moda, tá? Então já manda mensagem, conversa com a gente, mas eu acho que a gente pode falar de unha, né? O que você acha? Eu acho maravilhoso. Eu gosto. Unha é um artefato, uma ferramenta maravilhosa pra você mudar o seu look. Deixou, Camila. Pronto! Não tem nada. Beleza. Ó, antes de conversar com a Dani que já tá aqui, deixa eu mostrar esse look aqui, meninas, que o pessoal de casa me mandou, a Camila ainda tá aqui junto com a gente. Ó, deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, ela tá pedindo pra gente, ó, olha só. Ela tá com a calça branca, um cinto branco, ela tá dizendo que, Stefânia, é um look que eu vou pra um evento da minha igreja, né? A saia dela é uma saia, como é o nome dessa saia, Tia? É uma saia que ela abre em cima. Ela vem mais justa e aí abre somente lá na barra. E aí, o que você diz desse? Ó, o que ela tá fazendo? Aqui é tudo intenção de imagem. Se ela tivesse, cara, pode deixar mostrando pro pessoal ver? Ó isso, menina, vou mostrar, ó. Aí ela tá aumentando a altura de tronco ou de perna dela. Por quê? Como essa saia, ela é mais curtinha na altura do joelho, se ela tivesse somente com a blusa, iria achatar um pouco, iria parecer mais baixa. Com o cinto, ela tá parecendo mais alta. Porque é como se aumentasse a saia. Aumentasse a saia. Se essa é a intenção dela, tá perfeito. Entendi. Maravilhoso pra isso. Talvez o sapato que ela poderia usar aqui, entendeu? Ela pode usar um sapato se quiser ficar mais discreta. Um nude ou metalizado, que tem a mesma função do nude. Ou se ela quiser colocar um ponto de cor rosa, azul ou verde. Cai muito bem. Tá, menina, acho chique esse negócio que ela traz aqui, que atraloga tudo pronto pra gente. E a Camila tem a nossa novidade. Vocês estavam me cobrando, né, gente? Você tá falando, Stefania, cadê o sorteio da consultoria que tu falou aí da Camila? Eu disse, pois é, minha gente, calma que vai ter. Eu não esqueci, não. Quer dizer, esqueci semana passada, mas hoje eu tô falando. Conta aí, Camila, quem que você vai presentear os nossos telespectadores? Gente, seguinte, como vocês sempre participam do programa, a gente vai ter um sorteio, que a regra é estar no Instagram, a gente já postou no programa, bom demais, que é uma consultoria completa de cores, imagens, estilo. E aí, você é acompanhado aqui pelo programa e aí a gente vai apresentar. Eita! Achei chique demais, meu Deus, vou fazer um negocinho. Achei chique. Eu quero participar, amiga. Achei chique. Vou deixar participar, vou deixar. Vai participar lá. Super fácil, super prático. Participa quantas vezes você quiser, fala pro amigo, pro vizinho, pra tia, pro tio, pra todo mundo, porque todo mundo quer uma consultoria de imagem. Não, faz toda a diferença você mudar realmente e é um cuidado, é um mimo especial. Eu acho.